Hello, everybody! Adivinha quem está com a gente aqui hoje? Tati Pinheiro! Feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Finalmente conseguimos agendar. Estou muito feliz. Felicidade é nossa, não é não, Verinha? Com certeza! Quero ver como é que você vai se sair nos desafios musicais. Ai, ai, ai! Vamos começar já direto com os desafios. Puxa aí a vinheta, Verinha! Uma palavra, uma música. A Verinha vai escolher uma palavra para você. Tati, você canta a primeira música que vier à mente, hein? Ai, eu estou tensa com esses desafios musicais. Laranja! Laranja! Hum, meu Deus! Eu saí uma no plural, hein? Tem uma música de axé que é com laranja, né? Mas eu não estou lembrando. Ai, meu Deus, peraí. Não sei se vale, mas tem aquela. As metades... A metade da laranja, bate o coração. E é isso aí. Obrigada pela bola! É um ponto para a Tati. É um ponto para a Tati. E qual que você pensou? Me conta. Não, foi meio ponto para mim, meio ponto para você. Estávamos com o mesmo pensamento. Pensei nelas, acredita? Acredito, acredito. A metade da laranja, um e o outro. Contra a laranja, doutor, ainda dou uma de quebra para o senhor, ainda dou... Biblioteca velhinha, hein? Mas tem uma música de axé. Até vou pedir para o pessoal que estiver assistindo para botar nos comentários aí quem lembrar. Porque eu sei que tem uma música de axé, uma música baiana, de carnaval e tal, que fala de laranja, mas eu não estou lembrando. É isso aí, pessoal. Aproveita. Mais uma música com laranja aí e põe na nossa descrição. Sabe que aqui não tem boiada, né, Tati? É dois contra um e fim de pau. Manda uma palavra para a gente. Para vocês fazerem. Ah, eu sou boazinha. Amor. Amor. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. O amor é o calor. Amor tem bastante, hein? Você é muito boazinha. Tem, eu falei que eu ia ser boazinha. Você pensou em alguma, Tati, aí? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não funciono sob pressão. É desesperador. Então, vamos supor, se vocês tivessem passado uma pauta do que seria, facilmente eu viria aqui bonitinha, entendeu? Mas, assim, fala não sei o quê. Não sei, eu travo. O cérebro não funciona. É um troço muito louco, cara. É agora que a gente se diverte, então. Vai ser um prato cheio desse episódio. Lá no Tático de vocês vai ficar feliz comigo hoje. Não, a gente dá uma forcinha. Porque agora é hora da roleta musical. Tati, puxa aí a vinheta. Bora para a primeira música. E deu, deu, deu. Vamos ver. Continuando em Beija-Flor, Grande Cazuza. Vamos hoje, hein? Bora então para o estilo musical. Deu, 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 deu. Eita. Country. Yeah. Eu tenho menti, pedi, pedi, pedi do outro. Um, dois, três, quatro. Fingi que perdoou. Pensar, ficar amigo e sem rancor. A emoção acabou. E coincidência, eu não vou. A nossa música nunca vai sofrer. Bora então para a próxima música. O que será que vai dar? E deu, eita. Alecrim Dourado. É bom essa música. Que bonito. Que bonito. Bora agora então para o estilo musical. Reggae. Cara, vai ficar muito maneiro. 3, 4, 3. Alecrim, alecrim, alecrim. Dourado que nasceu no campo, sem ser cercado. Foi o meu amor. E se diz assim, que a flor do campo era um lar de quegrinho. Yeah. Uhul. Um acorde, uma música. A Verinha vai tocar no piano um acorde. Tati, você canta a primeira música que vier na noite. Capricha, hein Verinha? Opa! Não quero lhe falar, meu grande amor. Das coisas que aprendi nos discos. Yeah! Mas agora a Verinha volta para cá, porque é a hora do maior desafio do The Fallas Meet. Hoje vai acontecer algo inédito e vai ser com Tati Pinheiro. Yeah! Uma cantora, um desafio. Bora para a roleta mais colorida do The Fallas Meet. E deu, 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 deu. Tá quase parando. É no verde. Uhul. Será? Ou azul, roxo. Farofa! Mas eu quero ver. Acho que alguém ia gostar de farofa. Acho que ela já sabe o que é farofa. Não, não sei, mas não gostei. O orelha. Seja o que for, eu não gostei. Seja o que for, eu não gostei. É o desafio de você cantar uma música comendo farofa. Pois, mano, graças a Deus eu não tenho farofa ali. Como é que ele tira? Quer que eu coma outra coisa? Eu tenho uma bananada aqui. Não. Boca cheia, o negócio é cantar de boca cheia? Não, não. Não, assim, não. Se você... É o único jeito de fugir do desafio. É se a pessoa não tem o item em casa. Se você não tem, não tem como fazer. Mas que carioca que é você, sem farofa em casa? Não, eu faço a farofa fresquinha. Eu faço farofa de alho, douro alho no azeite com um pouquinho de manteiga. Aí depois jogo a farinha, depois jogo o sal e transformo ela em farofa. Por isso que eu não tenho pronta, porque eu teria que cozinhar. Uma farinha de rosca crua já resolvi. Já resolvi. Você sabe que o Vini caiu esse daí? Ele não tinha farofa. Sabe o que ele comeu? Whey protein. Farofa de whey protein. Não, mas olha, se vocês quiserem, eu tenho farofa, eu não tenho mesmo pronta, não. E farinha crua, ninguém merece, né? Mas eu tenho leitininho, eu posso trazer leitininho em pó. Leitininho! Não, leitininho! Não, leitininho! Não, ninguém merece. Peraí, gente. Ninguém merece. Peraí que eu já volto. Merece, sim. Merece, sim. Vou aproveitar e pegar mais água, né? Porque vai precisar depois desse desafio. Peraí. Até eu queria comer leitininho. Ô, time bonito! Ele é o farofa. É o meu grudinho. Não, ele é farofa. É o meu grudinho. Eu falo que é o Louro José, a dona Maria, ele. Porque todas as minhas lives ele tá comigo. É o Joy. Ô, Joy. Oi, Joy. É o Maltese. É o Maltese. É o Maltese. Bom, olha só. Tá aqui. Paga nóis, Molicu. Paga nóis. Cara, eu só não sei se vai dar certo, porque a farofa é seca, né? O leitininho misturado com a saliva deve dar uma gosma. Farofa de leite. Leitininho não. E ideia da Tati Pinheiro. Ô, Mershon, galera. É molirco. Não é? É o Maltese. Para a sua saúde. Caxezinho no Banco Inter. Pix. Para a verinha. Para a defalidade de Tati Pinheiro. Ah, gente. Vai uma música fácil, né? Vou de borboletinha. Ai, ai. Meu lado, as crianças estão adorando. Vamos lá. Vai descer. Vai descer. Ai, meu Deus. Não é para engolir, hein? Ah, meu Deus. Bobo de leitinha. Tá na cozinha. Fazendo chocolate. Caralho de leitinho. Borboletão. Fazendo macarrão. Para o João. Que delícia. Agora a Vera. Muito bom. Vou pegar farofa para a Vera. Eu quero ver a Vera cantando. Com farofa. Você não desafia a Vera, não? A cantar comendo farofa? Desafio. Tem farofa aí? Tem. Eu vou pegar. Ela está muito feliz cantando borboletão. Vai ter que cantar comendo farofa. Sobrou. Meu notebook ficou cheio de leite. Uma hora depois. Eu desafio a Vera a cantar com a menina. Tadinha. Paga nós, descal. Vai lá, Vera. Já sabe qual é a música? É borboletinha, olha. Borboletão. Borboletão. Nossa senhora. Tá nu? Não. Vim, está preparada para a chuva de... Boa, Vera. Canta na direção do De Fala. Vai lá, Vera. Ah, ela deixou derreter já. Borboletão. Borboletão. Parou. Disco. Beijo. Puxa a vinheta e vamos para as perguntas inesperadas. Tati, o quanto você é feliz? De 1 a 10? De 1 a 10? 7. Eu tento olhar o copo sempre meio cheio, sabe? Porque eu acho que é uma opção, né? As coisas acontecem na vida da gente, mas a gente é que dá o significado para isso, né? Então eu tento, eu me esforço em olhar sempre o copo meio cheio ao invés de olhar meio vazio. Então acho que nota 7 é uma boa média. Tati, qual é a coisa mais doida que você já fez? Cara, a coisa mais doida que eu já fiz... A minha vida é meio chata assim, né? Mas teve... Eu não sou muito doida, cara. Eu sou muito pé no chão. Mas teve uma situação uma vez que eu fui em São Paulo com uns amigos. Eu tinha 14 anos. Eu sou do Rio. Estava na casa de uma amiga minha, da Silvia, em Santana. E daí o povo resolveu ir numa pedreira. Só que era escondido, né? Os pais não sabiam e tudo mais. E o povo mergulhava lá do alto, assim, super... Só que eu não sei nadar, entendeu? Daí eu fui... A história é prazer do negócio. Quer dizer, eu não fiz uma coisa meio doida com uma galera que estava fazendo a coisa meio doida. Porque quando chegou lá em cima eu falei, beleza, agora eu não tenho como descer. Porque eu não sei nadar, eu não vou me jogar daí. E eles acharam que era a história minha. Eu sabia nadar e estava com medo. Falei, gente, eu não sei nadar. Se vocês me jogarem daqui, eu morro. Só isso que vai acontecer. Minha mãe nunca serviu dessa história. Aí eles foram super respeitosos, assim, perceberam, né? Que eu estava nervosa e tudo mais. Aí eu não me jogaram lá de cima, não. Mas a minha vida... Eu sou muito certinha. Eu sou muito caretinha, assim. Não tem nada muito doido. Eu acho que foi muito doido não fazer uma coisa doida com uma galera muito doida. Eu acho que se você observar pelo lado da adolescência, eu negar, dizer que não, bater o pé e dizer não vou, foi muito doido. Isso já é uma coisa doido. A nossa autoestima nessa época depende do grupo, né? Mas... Tipo, nossa, menina mó radical aí, ó. Todo mundo tá indo, menos ela, do contra. Mas eu sou, a minha vida é muito chata, assim. Não tem nada de grandes emoções, não. Você nunca vai saber o que teria acontecido se você tivesse... Não, se eu tivesse me jogado de lá pro rio. Pro bem ou pro mal, né? Eu não estava aqui pra contar histórias, só isso. Existe alguma coisa que você sempre quis fazer, mas nunca teve coragem? Voar de asa delta. Cara, eu acho que a sensação de estar voando deve ser algo, assim, mágico. Eu acho que, assim, dentro do meu medo, que eu sou uma pessoa muito medrosa, mas eu acho que isso eu ainda vou vencer. Em algum momento da minha vida eu vou voar de asa delta. Porque eu acho que na relação do medo e da motivação, em algum momento a minha motivação vai estar lá e vai conseguir me empurrar pra me jogar daquela pedra, né? Mas eu acho que deve ser uma sensação incrível. Tenho muita vontade de fazer. Você já deu alguma entrevista que no final da história acabou dando tudo errado? Vou contar dois fatos, tá? Um aconteceu com a minha irmã, Gabriela. Ela fez um disco todo instrumental. O Roberto Menescal dirigiu, tocou. Não tinha nada. Era totalmente acústico, tá? Instrumental não, porque ela cantou. Mas era totalmente acústico. Não tinha nada de eletrônico. Pode ser um eletrônico que tinha, era um teclado. E o Maurício Kubruzli, que, enfim, tá aí até hoje, né, na nossa imprensa, acho que ainda é vivo, enfim. Ele tinha uma coluna no jornal e ele colocou que o disco era todo eletrônico. E falou mal, falou do mal, que era todo eletrônico, não sei o quê. Cara, quando a gente viu aquela crítica, a gente falou, não, tá de sacanagem, né? A cara não viu o disco, não é possível. Ele não leu os créditos, porque não seria nem a cara do Menescal, né? Agora, comigo, não aconteceu assim, de falar exatamente o contrário. Mas há pouco tempo, eu fiquei envolvida aí numa... Num embate aí, numa discussão com relação aos shows dos abelhudos, né? Que os abelhudos estão fazendo alguns shows e colocando alguns videoclipes no ar e tal. E assim, rolou uma polêmica, porque eu sou da primeira formação, não fui chamada. Quem foi chamada foi a Renatinha, que é da segunda. Daí, teve uma entrevista que eu dei e o objetivo da entrevista era falar dos meus lançamentos, né? Eu tava lançando La Poeta, um cover que eu fiz em homenagem ao Luiz Miguel, a música entrou na Netflix, na trilha sonora da série Luiz Miguel. Então assim, tinha muito assunto legal pra gente falar. Mas aí ela foi, a jornalista foi, na história da polêmica dos abelhudos. E eu sou muito espontânea, assim, eu sou muito... Eu falo mesmo, sabe? Eu não fico muito... Eu não tenho muita trava. Isso até é um problema pra mim. Daí eu fui, contei toda a história pra ela. Conclusão, a matéria saiu, uma matéria grande até, com fotos e tudo mais. Mas falando da polêmica, mal tocou no meu lançamento musical, né? Que era o que eu queria, assim. Então, essa situação é bem recente, diga-se de passagem. Qual a melhor decisão que você já tomou na vida? A melhor decisão que eu já tomei na minha vida? Ser mãe. É... Era um sonho que eu tinha desde sempre. Eu sou muito maternal. Eu gosto de cuidar das pessoas. Eu sou muito empática, assim. E eu sempre tive vontade de ter filho. Na verdade, a gente queria ter um casal. Já tinha até os nomes. Guilherme e Vitória. E os apelidos. Guiga e Vic. Mas acabou que não partimos pro segundo, por circunstâncias diversas da vida. Mas o Guilherme, acho que foi assim, o meu... Eu sei que eu erro muito como mãe. Porque é muito difícil, né? Mas eu tenho, assim, plena consciência de que eu faço o meu melhor. O tempo todo. Sabe? Então, é... Eu sou muito grata. Porque ele é um filho incrível, com toda a rebeldia de um adolescente normal. Mas ele é muito inteligente, muito doce, muito amigo. É... E eu fico muito grata por ele existir na minha vida, sabe? Porque foi o que me segurou em alguns momentos, assim, difíceis que eu passei. Foi a existência dele. Então, acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Foi ter sido mãe, nessa existência. É isso aí. E põe ele na linha, hein? Põe na linha. Super mãe. Qual o maior mico que você já pagou? Gente, mico, eu já paguei vários. Porque, assim, eu sou... Por eu ser muito espontânea e tudo mais, eu cometo muitas gafes. O tempo todo. Quando eu era novinha e adolescente, né? Que eu comecei a cantar muito cedo. Então, tinha uma exposição muito grande e tal. Eu ficava envergonhada. Hoje em dia, eu já entro na brincadeira. Eu já... Sabe? Falei besteira mesmo. E... Mas, teve uma situação que rola até no... Tá no YouTube aí? Porque a galera... Os fãs... É... Fizeram uma edição. Os fãs. Imagina se não fosse, né? Fizeram uma edição. Então, isso virou meio icônico. Eu cantando na Xuxa, divulgando o disco Isso é Coisa de Criança. Que, aliás, estou colocando nas plataformas digitais. Galera, fiquem ligados. Porque eu estou colocando A Pedido dos Fãs. Que é um disco lindo. Lançado em 87. Que teve pouquíssima repercussão na época. Então, eu estou relançando. E... E aí, eu entro pra cantar meu vizinho nervosinho. Toda animada e tal. Segurando o LP. Né? Segurando o disco. E tropeço. No que eu tropeço... Tem aquele cordão, assim, né? De crianças na entrada do programa da Xuxa. Até chegar na Xuxa propriamente dita. No que eu tropeço... A câmera está ali. Está aberta, né? Está no ângulo aberto. Então, está pegando todo mundo. Então, só apareceu. Sumindo. E eu... Porque as crianças... Eu era criança também, né? As crianças me encobriram. Aí, o que que os fãs fizeram? Fizeram uma partezinha só de eu. Caindo e levantando. Caindo e levantando. Caindo e levantando. Está rolando aí no YouTube. Eu não sei exatamente. Se jogar lá... Tatiana, vizinho nervosinho Xuxa, aparece o tombo que eu levei. Mas aí, levantei, né? Linda, bela, plena diva. Continuei. E cheguei lá na Xuxa meio desnorteada. Porque a gente perde um pouco, claro, né? É. Do nosso empoderamento. Quando uma coisa dessas acontece. Ainda mais quando você tem 13 anos de idade. E... Mas, ok. Gravei a música. Mas não passou desapercebido. A galera não perdoa. É. Só fala, a internet não perdoa. É verdade. Mas a internet não tem vida própria, né? É. Ela não é uma entidade que funciona sozinha. Né? Existem os gênios do mal ali. Mas eu acho que esse seria assim... Porque virou realmente uma coisa dos fãs brincarem comigo e falarem e tudo mais. Mas eu sou rainha de Mico. Rainha, assim. Muito. Porque eu sou muito... Além de eu ser rápida de raciocínio, eu não tenho esse freio. Então eu falo e faço e depois... Caraca. Não devia ter feito ou falado. Mas ele já foi. Tati, aconteceu com você aquela situação de uma pessoa que te conhece. Você conhece, mas você não lembra quem é e fica aquela coisa assim. A pessoa... Oi, Tati! Quanto tempo! E... Já? E nunca, gente. Quem nunca? Não. E assim, é desesperador. Porque aí eu fico puxando pelo meu cérebro assim... De qual grupo eu conheço, né? Se é do grupo dos amigos do meu filho, se é do grupo dos meus alunos. Se pode ser um fã, porque de repente é um fã que me encontrou ali, né? E... Então assim, é muito louco. Então eu começo assim... É... Tentando buscar informações pela conversa pra ver se me dá alguma luz. Agora se eu não conseguir, eu pergunto. Ai, desculpa, mas... Aonde que eu te conheço? Sem contar a força da... Sem contar a força da imaginação, né? Hã? Deixa eu imaginar essa pessoa dez anos a menos. Dez quilos a mais. Dez quilos a menos. Mais cabelo, menos cabelo. Eu sou fisionomista. Então assim, é fácil de repente eu lembrar da fisionomia, mas não lembro o nome. E não vou lembrar da onde conheci. E a gente conhece muita gente, vocês sabem disso. É. Né? É evento, é festa, é trabalho, enfim. Então a gente conhece muita gente. Sim. E... Cara, não dá pra... Pra guardar todo mundo. Não é falta de amor ou de carinho, entendeu? É falta de espaço no HD mesmo, entendeu? E aí assim, é... E com a idade... A internet fica mais lenta, né? Então assim, eu... É, eu... Aí se eu não conseguir lembrar, cara... Eu não faço a pessoa pagar mico por mim. Eu prefiro eu pagar mico por ela. Aí eu falo, mas de onde que eu te conheço? Aí a pessoa fala, eu peço desculpas se tá tudo certo. O que você faria se você pudesse se tornar invisível durante um dia inteiro? Eu acho que eu iria... A gente tá em ano eleitoral, então vou bem soltar aqui uma... Uma polêmica básica. Eu acho que eu iria pra uma... Assim, pros bastidores da política brasileira. Pra ver até onde eles fazem a gente de palhaço. Não é? Sabe? Eu acho que eu queria ir lá, assim... Nos bastidores. Onde eles falam o que falam. O que pensam. O que realmente querem fazer. E não o que eles querem que a gente acredite. As saletinhas, né? Eu... Eu acho que eu ia gostar de tá lá invisível só ouvindo e vendo. Em quem que a gente pode acreditar? Em quem não pode? Quem faz a gente de palhaço, de fantoste? Agora, difícil é voltar com uma informação dessa e continuar invisível, né? Porque aí, meu filho, não pode ser do mundo. É, é, é. Deve ser alguma coisa nesse nível, né? Aí ia ser a descoberta do século, né? Maravilha. Um político honesto. Ou alguém que realmente se interessasse por nós, né? Tipo um político sofrendo por alguma causa real. Sem pensar nos ganhos secundários que ele tem, né? Com a política. Nossa. Não. Aí ia ser até emocionante. Ia até chorar. Bora falar de um assunto mais agradável. Canta Comigo! Maravilha! Chega de política! Tati Pinheiro, divide com a gente qual momento você curtiu mais, sentiu mais emoção e se sentiu mais feliz de estar entre os 100 jurados no Canta Comigo dos episódios que você participou, das temporadas que você participou, né? Já são duas, né? Que você teve o grande prazer de estar lá com a galera. O Canta foi um presente pra mim, assim. Eu sou muito grata a todos que me colocaram lá. Porque até hoje eu não sei exatamente quem foi, que me indicou. É, mas eu sou muito grata ao Universo também por isso. Porque, é, foi uma oportunidade ímpar. Primeiro, pessoalmente, né? Porque a gente tava vivendo, no Canta Comigo Tim, primeira edição, o auge da pandemia. E eu tenho transtorno de ansiedade. Então, tava sendo uma fase muito difícil pra mim. E ter encarado o desafio, né? De ir pra São Paulo, de ficar num hotel, de estar em contato com tantas pessoas. Justamente, meu gatilho é a doença. Então, é... Pra mim, foi um desafio pessoal, sabe? Eu queria muito estar lá e falei, não vou deixar essa oportunidade passar. Mas eu sabia que ia ser difícil vencer todos os meus medos e as minhas inseguranças. E eu consegui. Então, isso pra mim foi uma vitória pessoal, muito rica. Profissionalmente, foi a oportunidade de estar de volta na televisão, né? Conhecendo pessoas incríveis e reencontrando tantas outras. Foi a certeza de que é onde eu devo estar, sabe? De que é o lugar a qual eu pertenço, né? Eu vim nessa vida pra isso. Pra levar alegria pras pessoas através da música e do entretenimento. Então, eu fiquei muito feliz. Agora, um momento específico foi o seguinte. Teve uma apresentação. Eu ainda tava entendendo como a coisa funcionava, como o jogo funcionava. Quais eram as regras, né? Do jogo em si, da competição. E eu não sei se vocês lembram que teve o Nico. E eu fiquei encantada com o Nico. E aí, eu acabei tentando fazer uma jogada pra manter o Nico no programa. Só que eu acabei prejudicando o Nico. E o outro menino que tava lá, que também era super talentoso. Acho que era Guilherme o nome dele, se eu não me engano. O nome do meu filho. Tenho quase certeza. E aí, eu não entendi a comoção do painel quando eu, sabe? Me coloquei da plataforma e não levantei pra ele, não cantei com ele. E eu não entendi. Aí, quando eu saí de lá, que vieram me explicar, tá? Se você tivesse feito isso, eu feito aquilo. Você tinha mantido ele, não sei o que. Eu falei, não. Porque se tem uma coisa que eu sei que eu sou inteligente. Eu falei, gente, que estupidez. Que bobeice. Como assim? E aí, eu não parava de chorar. E aí, vários dos jurados... Isso lá nos bastidores. A gente foi fazer exame da Covid depois. E vários dos jurados vieram falar comigo. Mas por que você tá chorando? Eu falei, porque eu prejudiquei o Nico. E ainda prejudiquei o outro menino junto. Eu falei, eu não tô acreditando. Que estupidez. Que bobeice. E eu me lembro que veio graça. Veio boa galera falar comigo. Veio Margarete. Veio muita gente veio. E falou, calma, não é assim. Não fica assim. Isso faz parte. Eu sei que assim, foi uma comoção. Eu não parava de chorar. Eu até gravei um vídeo na hora. E postei posteriormente. Na época do programa. Quando o programa foi ao ar. Mas assim, foi muito interessante. Porque naquele momento. Eu senti que, por mais dolorido que tenha sido. Eu senti que eu virei alguém naquele painel. Sabe? As pessoas resolveram. Assim, os outros, né? Ajurados. Me notaram. Né? E chegaram até mim. Eu tava chegando. Era, acho que o terceiro ou quarto programa. E vieram até mim. Conversaram comigo depois. Né? E abriram uma brecha pra dizer. Olha, eu sou fulano. Eu sou beltrano. Então, foi muito legal. Porque a partir dali, eu me senti parte daquela família. Sabe? Foi bem interessante. Foi um episódio bem interessante. Bem-vindo a Quinta B. É mesmo. Foi o momento que você falou. Eu na Quinta B. No susto. Estou na galera de novo, né? Da escola e tal. Porque a sensação é essa, né? Dos tempos da escola e tal. É, adoro a Quinta B. É, só que assim. É a galera muito massa, né? Porque todo mundo... 90 ou... Que nem o pessoal comenta muito. Simbas tal. Noventa e tantos por cento. Noventa e cinco. Tem a mesma linha de pensamento. De sensibilidade. De raciocínio. Grande parte. Rema da mesma forma, né? Ali, então... Sim. A sinergia é gigantesca. É. Eu acho que ali tem algumas dinâmicas que são muito ricas e muito importantes. Que fazem o programa acontecer. Uma é justamente o painel como um todo ser um co-apresentador, né? Então, assim, individualmente, a gente tem algumas estrelas. Mas, assim, individualmente todos somos descartáveis. Porém, todos juntos somos o painel. Que é tão importante pro programa e que faz o programa acontecer. Que a verdade é essa. A dinâmica do painel e dos candidatos é que faz o programa acontecer. É a graça do programa é essa, né? E... Então, isso eu acho muito especial. E também o fato do Marcelo, né? A Miki, nosso diretor. Que é um cara incrível e muito sensível e que tem um comando, assim, muito... Eu falo que pra mim ele é um maestro, sabe? Eu o vejo ali na frente conduzindo uma grande orquestra. Onde o naipe de metal tem importância. Onde o coro tem importância. Onde todo mundo é importante e pra funcionar tem que ter uma harmonia. Então, eu acho que ele também é um grande diferencial do programa. Então, é... Eu tô muito feliz. Fiz amigos ali que eu tô levando pra vida toda. Parceiros de trabalho. Então, é... Eu acho que é uma experiência incrível. Ah, então, vamos lá. Vou te dar um desafio. Apenas uma palavra. Resume pra gente o que você acha do Canta Comigo. Gratidão. Eu acho que é a palavra que expressa, assim, o Canta Comigo na minha vida. Gratidão. E cachorro bonito. Tati, vamos falar então agora um pouco sobre a sua carreira. O que você tá planejando. O que virão nos próximos meses. Conta pra nós. Abre essa caixinha. Então, esse ano teremos muitas lives com os novos talentos. Vou continuar nessa doada. Eu comecei, há dois anos atrás, a primeira temporada com os novos talentos do Canta Comigo Team. Ano passado, já fiz com os novos talentos do The Voice, do Bugados. Peças de teatro musical. E esse ano, tô vindo com tudo. Já temos uma galera... Já tem uma galera aí bem amarradinha aí pra gente fazer. Vou fazer também a segunda semana de mentoria voltada aos novos talentos. Ano passado foi um sucesso. Recebi Fernanda Chama. Recebi Paulo do Voice, né? Diogo Tornilli. Recebi advogados que vieram falar sobre direito autoral. O Jairzinho, que veio falar sobre planejamento de carreira. Foi muito legal. Foi uma experiência incrível. Os novos talentos adoraram. Então, esse ano eu vou fazer a segunda semana com novos convidados. E, além disso, tô a pedido dos fãs. Tô colocando nas plataformas digitais o Isso é Coisa de Criança, meu disco de 1987. Que é um disco lindo e que não teve a repercussão que merecia. Sem modéstia nenhuma. Até porque não é um trabalho só meu, né? Luizinho Abelar, Roberto Menescal, enfim. José Carlos Costa Neto, Alberto Rosenblit. É um time incrível, assim, que fez esse disco. Tô muito feliz. E tenho ainda também lançamentos que já estão prontos. Como a música Overjoyed, que é minha homenagem ao Steve Wonder. Tem videoclipe. E, gente, tem muita coisa. Eu tô com a minha agenda lotada. Vou começar a ser colunista de uma revista virtual falando justamente sobre novos talentos. Olha, tem muita coisa bacana pra acontecer. É um ano de muito trabalho. Mas eu tô muito animada porque tá só concretizando tudo que eu já vim contando até agora nesses anos todos, né? Então eu tô muito feliz pelo caminho que tá indo. E é isso aí. Vou continuar com a música. Vou continuar com as lives. Meu lado jornalista trabalhando também. Minha formação em jornalismo também podendo ser útil. E é isso. Tô muito feliz. Que show! Se você quer saber tudo então que a Tati vai fazer. Tá fazendo quem ela vai entrevistar. Os discos que ela vai lançar e relançar. Você viu? Isso é coisa de criança. Mas tem material lá pra galera toda. Corre e segue então a Tati Pinheiro nas redes sociais. Passa pra nós, Tati, seu Instagram. Sim, eu quero convidar também pro meu canal do YouTube, que é um canal que tá começando agora. Mas onde eu coloco todas as lives que eu faço no Instagram, eu trago pro YouTube com a ediçãozinha. Além disso, tem todos os videoclipes que eu tô lançando. Os feats que eu tô fazendo com os novos talentos. Então é Tati Pinheiro Oficial no YouTube. E no Instagram, me sigam, porque tem sempre novidades e muitos bastidores e as entrevistas, as lives. É tatipinheiro.oficial. Então estamos todos convidados. Tem também no TikTok, tatipinheirooficial. Me esqueci também que no TikTok eu tô entrando agora. É duro a gente administrar tanta rede social sozinho, né? A gente fica enlouquecido. Ainda mais que eu tento fazer conteúdo diferente pra um, pra outro, enfim. Mas é isso. Vocês estão todos convidadíssimos. Aguardo vocês. Obrigado, Tati. Foi uma grande honra. Um grande prazer te receber aqui no The Falas Meet. Espero que você faça muito sucesso nas suas futuras lives. Também em todo o trabalho que você tá desenvolvendo. A menina é workaholic, nível radical, você vê. E saiba que você sempre pode contar com a gente, os The Falas. Precisou? Só ligar, só chamar. A gente tá sempre no pedaço e à disposição pra você. Obrigada, né? Eu tenho certeza que a gente ainda vai trabalhar junto em vários outros projetos, além do Canta Comigo. Desejo a vocês também muito sucesso. Vocês são incríveis. Pessoas auto-astral, do bem, super profissionais. A relação de vocês, o afeto que um tem pelo outro é algo, assim, muito mágico, especialmente nesse meio artístico. Então, também desejo a vocês muito sucesso e também fiquem sabendo da minha amizade, do meu respeito e a admiração por vocês. Obrigado, Tati! Beijo! 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 Beijo!